O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 28 processos das pautas número 170 e 172 na tarde de quarta-feira, 17 de novembro. A sessão remota contou com as presenças dos conselheiros Joaquim de Castro, presidente, Daniel Goulart, vice, Francisco José Ramos, corrigidor, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Irani de Carvalho e Júnior, Flávio Luna e Maurício Azevedo e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. O advogado Pedro Paulo Toledo fez a única sustentação oral da tarde em processo da cidade de Trindade. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo pela internet e tiveram acompanhamento pelo Twitter. A sessão pode ser revista a qualquer momento no canal do YouTube do TCM. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.